É pena que você vote em Jair Bolsonaro Dizendo que ele ainda é melhor que o PT Como os touros na arena você tem raiva no vermelho Sem saber por que que o socialismo não tem nada a ver com o PT Com o PT Eu perdi o meu medo, o meu medo da voz e o martelo Pois da voz e o martelo a bandeira vermelha é o lugar Aprendi o segredo relendo Marx e Engels na história Vendo que a socialdemocracia só quer reformar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que a luta de classes estraga o que o Lula arranjou Porque quando eu votei no PT eu traia a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém constrói o socialismo apoiando o burguês Eu perdi o meu medo, o meu medo da voz e o martelo Pois da voz e o martelo a bandeira vermelha é o lugar Aprendi o segredo relendo Marx e Engels na história Vendo que a socialdemocracia só quer reformar Vendo que a socialdemocracia só quer reformar Vendo que a socialdemocracia só quer te enganar Vendo que a socialdemocracia só quer reformar Vendo que a Shoulda A socialdemocracia só quer reformar Vendo que emprace Inscreva-se